Pois é, pessoal, a gente costuma ver grandes jogos de futebol quando a bola rola por aqui. E acho que desta vez não vai ser diferente. Ainda mais que hoje a natureza resolveu dar aquela forcinha, hein? Abriu um belo sol na cidade. É claro que a torcida aproveitou e lotou o estádio. E assim a gente tem o cenário perfeito para um grande jogo. Eu espero que os times correspondam à atmosfera aqui no estádio e produzam um belo espetáculo para os torcedores. Olha este estádio. É impressionante. Um dos mais bonitos que eu já vi. Agora a hora do hino da Austrália. Uma cena inspiradora com a torcida cantando junto o hino. A hora do hino da Austrália. A hora do hino da Austrália. A hora do hino da Austrália. Tem alguém com potencial aí pra decidir o jogo, Mauro? Eu não vou dizer que é um reprimarinho e mais dez. Mas muitas vezes é um reprimarinho e mais dez, mesmo que ele se bobear nove ao oito. Ele joga por todo mundo com a bola e principalmente sem a bola. Que jogador que é esse argentino? É, eu também escolho ele. Vamos ver como o time vai tirar proveito de todo esse talento. Apita o árbitro e começa a partida. Otamendi. Chutão pra frente. Bola lançada para o ataque. A posição... Guimaria! Gol! Até o torcedor adversário bate palmas para uma batida dessas. Não tem como não admirar. Quando se faz um gol como esse, Milton, não importa se foi exatamente isso que ele quis fazer, se foi sem querer. Foi um golaço, tá valendo. Indefensável pro goleiro. Já saiu o primeiro gol e ainda nem aquecia a garganta. E ainda nem aquecia a garganta. Está tentando chegar à linha de fundo. Na tentativa de cruzamento, a zaga coloca pra escanteio. Moe bateu muito curto o escanteio. Tem uma boa chance por aí. Tem que cruzar. Mandou a bomba. Olha o perigo. Cobraram o escanteio curto demais. Driblou. Boa jogada. Tá doidinho pra entregar a bola ao atacante. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Ele chegou duro na marcação e acabou fazendo a falta. Ele fez a falta. O juiz está certo. Afastou o perigo. Passe pra frente. Monteão. O time não perdeu a chance. Abriu o placar. Meteu a bola pra frente. Que beleza, hein? Prefiro jogar pra trás. Moe. Isso aí é falta. E o juiz confirma. Tava claro que ele ia receber o cartão amarelo. E o porro. Um. Tava claro. Vamos lá. Foi bem no lance, fez o corte. Lava ela pela lateral. A arma deles a gente já conhece os adversários também. É muito manjada a jogada, mas esse dá certo. É o chuveirinho. PNB, joga, tudo a mesma coisa. Mas enfim, às vezes acaba dando certo. Eu não gosto. Mas eu devo dizer que para esse jogador tem dado certo. Bom, Mauro, se você falou, tá falado. Quem sou eu aqui para discordar? Decidiu jogar pela ponta. Passou pelo marcador. Vamos para os 45 minutos finais. Até agora só um gol no jogo. Mas isto basta para a vitória. Ele trata a bola com muito carinho. Olha que cruzamento está sendo feito. Montião. Messi. Messi. Jogou na frente para ver o que dá. Messi. Abriu ali pela direita. Recebe de Maria. Chegou de cabeça. Gol! Vantagem de dois gols. Vantagem de dois gols. Encontrou o jogador. Acertou de cabeça. Ele é muito bom no jogo aérico. Olho aberto, técnico da força. Um belo gol de cabeça. O time fica em uma posição muito mais tranquila com dois gols de vantagem. Tem aquela bobagem de dizer que dois a zero é um placar perigoso. Um a zero é mais perigoso, né? Agora é só ficar esperto. Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. Acunha. Ele vai bater o lateral. Chegou a hora da substituição. Acunha. Lançamento por entre a defesa. Levantou bem. Subiu alto. A goleada só aumenta. Que fase. Com três gols de vantagem, o jogo está decidido. Subiu bonito e cabeceou com os olhos abertos. Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa. Olha a fieza que o cara teve para marcar o gol. Agora, no placar 3 a 0. Tomou um tranco ali e perdeu a bola Apitou ali o juiz, falta marcada A cunha Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr Martínez Tentou o passe Recebeu, não, tem mais água Martínez Gol Estamos presenciando uma senhora goleada aqui no estádio Eu sei que você também adora uma tabelinha, Milton Que jogada bonita, que jogada coletiva Que futebol associado, apoiado Que coisa linda, Milton O ataque está simplesmente avassalador hoje Otamendi Otamendi Di Maria Otamendi Messi Martínez Abriu o jogo lá na direita O jogo acabou Hoje não há do que reclamar Eles jogaram muita bola Encerrada a partida que você gostaria de destacar, Mauro Hoje não há do que reclamar A CIDADE NO BRASIL